Eu tenho escutado muito que eu sou muito muquirana, que eu sou muito mão de vaca Do mundo não se leva a nada, não leva de jeito nenhum Bora sorrir e cantar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você aí ó Que acabou de chegar aqui no canal, não esqueça de clicar em gostei E se você me assiste todos os dias e ainda não se inscreveu aqui no canal Por favor, se inscreva, me ajuda a completar os meus tão sonhados 100 mil inscritos Me ajuda daí que eu te ajudo daqui Se bem que o assunto de hoje vai ser bem polêmico Porque eu acredito que eu não vou te ajudar muito não Porque eu vou compartilhar umas coisinhas que eu aprendi na minha vida Não quando eu era criança Eu aprendi depois de adulta Porque quando eu saí do Espírito Santo Eu tinha 16 aninhos, 16 pra 17 né Cheguei em São Paulo, passei um perrengue danado Fome, fome eu nunca passei não, tá Agora, trocar o almoço pela janta Nossa, muitas vezes, tá Muitas vezes eu tive que passar meu dia com alimentação só Tive que aprender muitas coisas E por falar em aprendizado Uma coisa que eu aprendi na Islândia Foi o seguinte Assim que eu botei o meu pé lá Eu observei que eles aproveitam tudo Tudo na Islândia se torna um alimento Mas tudo mesmo Aquela uma pequena ilha que não se produzia muito Hoje em dia já tem algumas estufas Que se produzem alguma coisinha Mas mesmo assim existe uma escassez de alimento muito grande Então lá eles valorizam muito os alimentos Principalmente as frutas, legumes, verduras Enfim, tudo isso é muito bem valorizado por aquele povo Eles comem até o talo E por falar em talo Chegou no assunto que nós vamos debater Um drama que o mundo ainda não resolveu Porque toda vez que eu estou no Brasil Eu tenho um problema muito grande Desperdício de alimentos Plantamos para jogar fora boa parte do que colhemos Não vou falar de pessoas distantes a mim não Vou falar de pessoas que estão convivendo Perto, próximo a mim Sobrinhos, irmãos, irmãs A Nadir Enfim, todas as pessoas que se aproximam de mim Têm esse hábito de desperdiçar alimento Isso me incomoda muito E milhões de pessoas ainda passam fome no nosso país Por exemplo, um dia desse Não a Nadir, tá? Um dia desse eu estava com a sobrinha aqui Ela estava cortando a couve-flor Daí ela só tirava só a florzinha do couve-flor E todo o caule, todo o talo Até chegar à raiz era dispensado Daí eu perguntei para ela Por que você vai fazer isso? Não, tio, isso aqui é nojento Isso aqui não é comida A gente não pode comer isso, não Eu falei, como assim a gente não vai poder comer isso? Não faz uma coisa dessa comigo? Isso é esse caule aqui, esse talo A gente pode fazer uma saladinha Pode fazer um arroz de couve-flor Que é uma maravilha Para nós que estamos em dieta Vai vir muito bem E tem muitas vitaminas nesse caule aqui Ah, levou um susto Nossa, que coisa porca, tio Não vou comer isso não Não vou comer não Um terço dos alimentos são desperdiçados Isso acontece na colheita No armazenamento No transporte E no consumo Pegou irritada, jogou no lixo Eu fiquei mais irritada ainda Mas é como é família A gente tenta relevar E uma outra história também Que aconteceu um dia desse aqui em casa Com outra pessoa Que foi cortar o alface Tinha aquele maço assim de alface Lindo, bonito A pessoa pegou a faca Cortou no meio Daí pegou aquela metade Próxima raiz Que era um pedaço assim Tinha caule Tinha várias coisas lá E jogou no lixo E aproveitou só as pontinhas da folha Eu fiquei assim irada Eu falei, nossa Mas que vontade de falar Mas eu não podia falar Que a pessoa não é muito próxima a mim A pessoa podia ficar magoada comigo Mas eu fiquei muito irritado Com esse desperdício de alimento Porque lá na Islândia A gente aproveita assim Todos os alimentos Tudo a gente aproveita O brócolis A gente vai desde as florzinhas Até o caule Enfim, todos os alimentos São muito bem aproveitados E eu percebo que Na minha família aqui no Brasil E das pessoas próximas a mim Eles desperdiçam muito Isso aí acontece na sua casa Porque aqui em casa Isso tem me incomodado E me incomodado muito Uma das conversas que eu tive com a minha irmã Ela disse pra mim Porque aqui no Brasil Eles possuem Eles colocam muito veneno nas plantas Muitos venenos nas frutas Por isso que eles acabam aproveitando Bem pouco daquele alimento Mas será que é isso mesmo? Outra resposta que eu tive É que pode pegar alguma doença Porque tem que desinfetar muito bem Mas eu penso assim Se eu vou ter que desinfetar só as pontinhas Ou só a florzinha da couve-flor Eu posso desinfetar tudo mais Não é isso? Eu posso colocar aquele liquidezinho lá Pra matar as bactérias? Não posso ou não posso? Não é isso? E também tem os produtos orgânicos Claro que nós sabemos Que os produtos orgânicos São mais caros E não dá pra comprar Agora Desperdiçar esse monte de alimento Eu não entendo não Não gosto desse negócio não Eu não sei se esse problema É aí na sua casa Mas aqui na minha casa E ao meu Arredor Esses lugares que eu visito Eu vejo muito desperdício de alimento Principalmente quando eu tenho que caminhar Pra ir pra praia Eu passo e observo alguns lixos De alguns restaurantes É tantas folhas Que são jogadas fora Tantas coisas que são jogadas fora Que eu não entendo o porquê E muito dessas folhas Eu vejo assim no lixo Elas estão boas Elas estão saudáveis Por exemplo Quando a gente tem uma couve-flor Tudo bem de repente a primeira Segunda folha Não está bonita Mas com certeza Você não precisa de limpar Bem tirar tudo lá E jogar tudo fora E ficar só com o miolo E comer só o miolo Por que que nós devemos fazer isso? Ou por que que a gente Não aproveita um pouco mais? Será que esse desperdício todo É problema do governo? Ou é problema meu Que eu não estou conhecendo melhor Os alimentos que eu coloco na minha mesa? De onde será que vem esse problema? Será que vem problema de educação? Ou será que vem de um país tão grande Tão rico como esse? Onde que as pessoas passam fome? E de um país tão pequenininho como na Islândia Que existe fome zero Eu não gosto de comparar os países Eu só estou comparando hoje Porque a Islândia se viu pra mim de referência Nesse aprendizado de aproveitar os alimentos Eu acredito que esse desperdício de alimento não é legal E isso eu agradeço muito a Islândia Por ter me ensinado a aproveitar o alimento Agora eu quero saber de você Como é que você corta o alface? Você arranca a metade e joga fora? Aproveita só as folhinhas? Você não aproveita o caule do brócolis ou da couve-flor? Como é que você aproveita os alimentos aí? Porque aqui em casa eu estou batendo na tecla Vamos aproveitar o máximo possível Tudo bem, a gente vai perder um pouco mais tempo lavando Desintoxicando Mas a gente vai conseguir aproveitar Não é isso? Eu espero muito que esse vídeo esteja bem entendido por você Que você não ache que eu estou fazendo muito mimimi Ou muito blá 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 não Mas essa é uma forma que eu quero compartilhar com você Aquilo que eu não estou entendendo Me ajuda a entender aquilo que eu não entendo Porque o meu esposo, a primeira pergunta que ele me fez Quando ele chegou no Brasil Quando ele viu um pé de árvore cheio de manga lá na casa da minha mãe Ele falou pra mim assim Joana, eu não entendo uma coisa Como que no Brasil tem pessoas que passam fome? Porque meu esposo nunca tinha visto um pé de manga Ele só fazia assim e colhia as mangas Aí ele disse pra mim que jamais conseguiria entender Hoje eu entendo essa dúvida que o meu esposo tinha Porque eu começo também a me perguntar Como um país tão rico como esse Tão grande Em qualquer matinho assim, olha só Qualquer matinho nasce uma folha linda Nasce uma folhagem linda Incrivelmente existe pessoas passando fome aqui De novo eu pergunto É cultural? É político? É falta de educação? O que é isso? Me ajuda a entender porque eu não consigo entender Aqui dentro de casa Eu estou fazendo o máximo de esforço Pra poder fazer com que a gente aproveita mais dos alimentos Eu tenho escutado muito que eu sou muito muquirana Que eu sou muito mão de vaca Mas eu não vejo por esse lado Eu vejo em tipo assim Vamos aproveitar o máximo que esse alimento pode nos oferecer Porque eu acredito que quando nós aproveitamos os alimentos Aproveitamos a nossa comida A gente consegue viver muito melhor Eu sou contra qualquer tipo de desperdício Agora eu quero saber de você aí Eu sou mão de vaca? Eu estou errada? Estou agindo errada? Nessa briga que eu estou tendo aqui em casa? E não vai pensar que eu estou falando isso por causa da Nadia Que está aqui comigo não Não, esse problema já vem comigo faz tempo Só que eu não compartilhei com você ainda Porque não era o momento E agora eu estou batendo a tecla Vamos sim comer todos os talos Estou tentando ensinar aqui Como eu falei com a minha sobrinha Quando ela foi cortar uma salsinha Falei, a gente consegue sim comer esse caule Conseguimos sim aproveitar tudo aqui E ela olhou para mim e disse Não tia, vamos ficar só nas folhinhas Eu falei, não, não Vamos ficar no caule também Não é isso? Agora me comenta aqui abaixo para mim Se você concorda comigo Clique em gostei Se não concorda Dá desgostei aqui Dá deslike Que a gente entende Eu só quero saber o seu retorno Um beijo grande para você Eu te vejo amanhã Tchau da sua de todo dia, Joaninha Agora é hora de alegria Vamos sorrir e cantar Do mundo não se leva a nada Daralalalalala